E continua internado em estado grave na UTI do Hospital de Base de Rio Preto, o homem de 43 anos, que é um dos moradores em situação de rua que foi agredido em Mirassol. Um dos suspeitos de ter cometido as agressões também é morador em situação de rua. Ele tem 31 anos, foi ouvido pela polícia e liberado. O outro continua foragido. Imagens registradas por câmeras de uma empresa de monitoramento flagraram as agressões contra esses homens que estavam dormindo no centro da cidade na madrugada de ontem. Os seguranças de monitoramento viram a agressão, chamaram a polícia e foram até o local. De acordo com a polícia militar, depois da primeira agressão, os dois suspeitos teriam agredido outra vítima. A polícia aguarda a alta médica do homem que está internado para ouvir o depoimento dele.